Aê pessoal, aqui é Flávio Flebotomia. Eu quero deixar uma dica muito importante para os pacientes, para aquelas pessoas que têm caspa na cabeça. Muitas vezes os pacientes têm caspa na cabeça, estou ficando careca, mas tem aquelas pessoas que têm caspa na cabeça e não sabem por que aparecem aquelas manchas brancas no corpo todo que se espalha pelas costas, pelo peito, às vezes também pelo braço, pelas pernas, se espalha por todo o corpo, tá certo? Flávio Flebotomia quer deixar essa dica para você que essas manchas brancas que aparecem no seu corpo, que você não sabe o que é, pode ser procedente da malacesia SP, que é o fungo da caspa, tá certo? E esse fungo, ele é comum ele sair quando você toma banho, esse fungo ele descer para as partes do corpo e se alojar ali para se alimentar naquelas regiões, deixando até sequela e o tratamento não é muito barato para tirar as sequelas, você pode ficar bom do fungo tomando remédio, mas existe um tratamento bem específico e bem mais caro do que usar o antifúngico normal que a gente usa, tá certo? Então, para você que não sabe, essas manchas que aparecem no seu corpo branco, chama de pano branco, ela pode ser proveniente de caspa que o paciente teve na cabeça e isso quando ele toma banho, ela passa para todo o corpo, deixando as manchas em todo o corpo e fica desagradável, você quer ir para um lugar tomar um banho de praia, tomar um banho de piscina e chega lá as pessoas ficam olhando para aquelas manchas da pessoa, é chato isso, né? Mas para você ter essa ideia aí, por que apareceu as manchas no seu corpo? Pode ser Malassese ASP, fungo da caspa, tá certo? Flávio Flebotomia com esse canal para lhe ajudar a tirar dúvidas de exames e naquilo que for preciso para você e sua família. Até mais!